Eu comecei a live dizendo que a palavra de ordem de hoje é não caireis na tentação de odiar o povo, tá? Não caireis na tentação de odiar o povo. Novamente, eu sei que é tentador, mas odiar o povo e principalmente utilizar o prisma moral nas eleições faz com que nós não enxerguemos a solução, tá bom? E aí qual que é a questão? E qual que é a minha leitura a respeito do fenômeno, por exemplo, de Manaus? Muitas pessoas falaram, e que fique claro que isso não é uma crítica a nenhuma pessoa em particular. Eu só quero que a gente analise a questão de uma maneira um pouco mais prática. Muitas pessoas disseram que ficaram surpresas que o Bolsonaro ainda tem tanta fidelidade após o que aconteceu na pandemia, tá? Após o genocídio da pandemia. O que eu quero dizer pra vocês é que isso parte de uma incompreensão de como o fenômeno fascista funciona, tá bom? Então vamos tentar entender um pouquinho mais de como o fenômeno fascista se gesta e como ele se mantém, tá? Primeiro, nós tivemos praticamente três décadas desconsiderando a ditadura militar, porque a ditadura militar é um período extraordinário, mas nós tivemos praticamente três décadas de abandono da população. Abandono. Nós, da esquerda revolucionária, não estávamos lá. Não estávamos, tá? Nós estamos começando a estar lá agora. E, nesses 30 anos de abandono, a esquerda social-democrata começou a substituir militantes por eleitores. Então, o maior movimento de massas do Brasil à esquerda era o petismo. Isso na década de 80 era forte. Conforme o Lula começou a abraçar um projeto para se eleger, o PT foi substituindo militantes por eleitores a ponto de que a desmobilização das massas foi crucial para manter a imagem do Bolsonaro durante a pandemia, tá? Então, é isso. A social-democracia foi abandonando o movimento de massas, foi abandonando, e nós, da esquerda radical, não estávamos lá, tá? E aí, outra coisa. Como os fenômenos fascistas se gestam e por que eles conseguem se manter? Então, primeiro, no vídeo sobre o integralismo, eu falo sobre a resolução do Cominterne a respeito da ascensão do Hitler na Alemanha nazista. E nessas resoluções do Cominterne, tem uma frase que assusta muita gente, tá? Que é, a Internacional Comunista fala o seguinte, a social-democracia é a ala moderada do fascismo. Isso assusta muita gente, tá? E o que eu quero agora é explicar para vocês o que eles estão querendo dizer. O que eles querem dizer com a social-democracia é a ala moderada do fascismo? O fascismo, gente, tem terreno fértil para crescer durante períodos de social-democracia, tá? Durante períodos de social-democracia. Foi assim aqui no Brasil, e foi assim na Alemanha. Os fenômenos se repetiram. E por que que isso acontece? Porque, primeiro, para a esquerda, mesmo que moderada, operar dentro de uma democracia burguesa, ela tem que conceder direitos à burguesia, tem que conceder alianças com a burguesia, e sem nunca cercear o poder político da burguesia. Eu dou um exemplo que vocês todos conhecem. Nós tivemos 13 anos de PT. Na primeira crise econômica, a burguesia que detinha o poder político do Brasil tirou a Dilma, impediu o Lula de se candidatar e colocou um fascista no poder. Quem domina a política em democracias burguesas é a burguesia. Não existe elite política sem elite econômica. As duas coisas não andam separadas, tá? E aí qual é a questão? Isso quer dizer que o Lula é fascista? Que a Dilma é fascista? Não. Não. O juízo de valor, o juízo moral, ético aqui, não cabe. Isso quer dizer que a social democracia, seja ela qual for, não está equipada para lidar com o fascismo. Tá? Equipada. É como se você precisasse apertar um parafuso e não tivesse a chave Phillips. Ela não tem ferramentas para lidar com o fascismo. Por quê? Porque durante períodos de social democracia, quem detém o poder político é a burguesia. E por conta dessa fachada de democracia e de direitos, do Estado de direito, a social democracia não pode fazer com o fascismo o que precisa ser feito. E aí eu digo para vocês, como as experiências socialistas lidam com o fascismo? Censurando. Censurando. Tem um canal de televisão que fica o dia inteiro espalhando mentira, espalhando, batendo em espantalho, caluniando, difamando. Tá caçado. Quer publicar um livro falando que o Lula atira em grávida e chuta cachorro? Não vai publicar enfiando o cu e roda. É assim que o socialismo lida com o fascismo. Porque o fascismo, ele precisa ser esmagado, pisoteado, enterrado. Porque senão ele cresce. E ele cresce em períodos de social democracia, porque a social democracia não pode lidar com ele da maneira adequada. O fascismo, ele age sob uma ótica desonesta, moralista, que pega nos medos, anseios, no conservadorismo da população e cresce em cima disso. Ah, mas isso é censura. Exatamente. É censura com quem precisa ser censurado. Porque, novamente, sabe quando falam que o CQC elegeu o Bolsonaro? É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. O Bolsonaro deitou e rolou na mídia burguesa no foda-se. Do jeito que ele quis. Quando ele quis. E não tinha ninguém que tirasse ele de lá. Novamente, o fascismo precisa ser lidado com virulência. Porque ele não mede esforços. Ele não é honesto. Ele não tem o mesmo crivo que o Estado Democrático de Direito prega. O Bolsonaro é o exemplo disso. Então, é por isso que a Comitêne fala que a socialdemocracia é a ala moderada do fascismo. Porque ela permite que o fascismo cresça de uma maneira incontrolável. E isso se repete ao longo da história. Incontrolável. Por isso que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Porque o bolsonarismo precede o Bolsonaro. O bolsonarismo precede o Bolsonaro. Tá? E aí, vamos lá. Por que que muita gente ficou pensando? Cara, como que ocorreu um genocídio? Como que Manaus foi um verdadeiro laboratório a céu aberto para usar as pessoas de cobaia? E mesmo assim, as pessoas votam no Bolsonaro. E aí, vamos falar sobre como o fascismo cresce? Qual é a questão? Então, nós já concordamos que nós abandonamos a população por três décadas, tá? Nós tivemos três décadas de imobilidade revolucionária. Essa população foi abandonada, tá? E o que restou foi uma socialdemocracia cada vez mais débil e que foi substituindo seus militantes por eleitores. Isso é fato. Tá bom? Primeiro de tudo, o que o Lenin já nos diz e por que que a gente admira tanto o trabalho do Lenin? O Lenin já nos diz a gente não pode esperar que a classe trabalhadora tome consciência de si de maneira espontânea. Porque a classe trabalhadora, ela sente a dor de não ter um salário digno, de não conseguir pagar suas contas, de estar cada vez tudo mais caro, transporte, alimentação. Isso ela sente. Mas você não consegue apontar para uma direção e falar o capitalismo mora ali e é isso que te oprime. Então, por que que nós admiramos tanto o Lenin? Porque o Lenin nos deu a ferramenta necessária para lidar com essa contradição. Tá? E aí a questão é o seguinte, enquanto a classe trabalhadora estava abandonada no que diz respeito à esquerda revolucionária, o que estava lá no lugar? O fascismo. O fascismo nosso de cada dia. E aí a gente nunca pode esquecer, gente, o Brasil é um país que foi uma colônia, que foi construído em cima das costas de negros escravizados, que é profundamente patriarcal, que teve uma ditadura militar que não acabou, ela se abriu espontaneamente, quando ela quis, na maneira como ela quis. E isso tudo fincou raízes que são exploradas pelo fascismo brasileiro. Exploradas. Tudo que eu falei, o Bolsonaro explora. E aí qual é a questão? em momentos de crise profunda do capitalismo, que é cíclico, é uma questão de quando virar a próxima e não se virar a próxima, a classe trabalhadora busca se radicalizar. Porque no momento de crise profunda, não serve mais a política de terno e gravata. Não serve mais. E aí, o fascismo, ele transmite uma roupagem de radicalidade. O Bolsonaro falava em acabar com tudo que está aí. Ele falava em ir no cerne da questão. O próprio Trump falava isso. Ele falava em drenar o pântano. Tanto que muitos bolsonaristas romperam com o Bolsonaro por conta dos conchavos que ele faz com o Centrão. Porque acharam que ele rompeu com essa radicalidade. E aí, em tempos que a esquerda radical não está lá e a classe trabalhadora fica farta e busca se radicalizar, não tinha como ela não se radicalizar à direita. Não tinha outra opção. Não dá para a gente apontar o dedo para a pessoa que o único lugar que ela ouve sobre política é na Igreja Evangélica, que vocês sabem que é bastião do fascismo brasileiro. O único lugar que essa pessoa ouve sobre política é a Igreja. Ela ouve todos os dias uma política que bate nos medos, anseios, conservadorismos históricos que o Brasil tem. Essa pessoa se radicaliza à direita e aí a gente reclama que a pessoa está errada não tinha como ser diferente. não tinha. Essa pessoa sequer teve a opção de entrar em contato com a esquerda radical. A gente não estava lá. Não foi que a pessoa viu o projeto radical da direita e da esquerda e escolheu da direita. Ela não teve escolha. Não tem como essas pessoas não se radicalizarem. E é por isso que a gente diz o fascismo ele pega nos medos e anseios das pessoas. Eu sei que a gente está tentando ser racional pensando no o Bolsonaro fez um genocídio e logo as pessoas vão abandoná-los. mentira. Mentira. Porque o voto nesses caras o voto no fascismo é um voto apaixonado. Sabe você que votou no Léo e na Sofia e se sentiu muito satisfeito do que estava fazendo? Os bolsonaristas se sentem iguais. É um voto apaixonado. É um voto de uma pessoa que tem um discurso radical em um movimento em um momento de crise. De profunda crise. Só que a gente sabe que esse radicalismo do fascismo é um radicalismo de fachada porque ele não vai na raiz do problema que é o capitalismo. Isso é uma das coisas que a gente nunca pode esquecer. O fascismo irremediavelmente é um movimento de defesa do capitalismo. E é isso que o Bolsonaro fez para defender o capitalismo. O Bolsonaro deu um cavalo de pau na política econômica dele. Ele falava que ele era um nacionalista. Ele deu um 180, abraçou o Paulo Guedes e agora é um puta de um privatista, de um entreguista do caralho. e ele se adaptou às demandas da classe dominante para tocar o projeto fascista dele. Porque as pessoas votam nele por conta das pautas morais. Por conta de medo. Medo de acabar com a família. Medo de acabar com a religião. É esse medo que move as pessoas. Porque o fascismo mexe com os medos. Mexe com a moral e não com a lógica. Nem o próprio Bolsonaro consegue dizer o que ele fez ao longo desse governo. Se perguntam para ele o que você fez ele fala antigamente você não via as cores verde e amarela. É isso que ele fala. E outra coisa, gente. Eu vou até contar uma anedota para vocês. Eu tenho uma tia muito bolsonarista. Eu tenho uma tia muito bolsonarista que eu amo do fundo do meu coração. E eu tenho certeza que vocês têm experiências assim também. As nossas famílias fizeram a gente ficar muito confuso. Porque a gente tem ódio do bolsonarismo mas a gente ama pessoas que acreditam muito nesse projeto. E essa minha tia perguntou para minha mãe o Ian é PT? E aí minha mãe respondeu não, o Ian é comunista. E aí sabe o que ela respondeu? Menos mal. Menos mal. Essa resposta é muito interessante. Tá? Porque novamente o que move essas pessoas não é um projeto. É a moral. Sabe o que faz ela achar que é menos mal? Porque para ela apoiar o PT é apoiar a corrupção. E o que é corrupção se não uma pauta moral? O que faz com que as pessoas sejam antagônicas ao PT não é o projeto do PT. é a moral que novamente a social democracia abre um campo fértil para o crescimento do fascismo e o PT foi massacrado pela mídia por duas décadas com uma pancada de mentira dizendo que eles fizeram o maior esquema de corrupção da galáxia. O que pega com os brasileiros no momento de radicalidade é isso é moral. Os próprios bolsonaristas não sabem falar qual é o projeto do Bolsonaro não sabem falar o que ele fez ao longo do governo não sabem e quando nós apontamos os problemas por exemplo a pandemia a resposta é sempre de que não deixaram ele trabalhar essa é sempre a resposta por quê? Porque essa é a resposta que é transmitida para essas pessoas através das redes bolsonaristas grupo de whatsapp televisão bolsonarista como a Jovem Pan igreja evangélica tá? Então eu espero que isso esclareça um pouco o porquê que a gente está nesse cenário e porquê buscar esse raciocínio lógico de colocar as políticas do Bolsonaro numa balança logo vai fazer com que a classe trabalhadora espontaneamente entre em combustão e troque de lado isso não vai ocorrer e isso já está em livros do Lênin do século XIX eu sugiro para vocês se vocês quiserem um experimento leiam o que fazer do Lênin é de 1902 esse texto e eu desafio vocês não traçarem um paralelo com o que está acontecendo agora e aí novamente isso faz com que a gente fique apático? Não não o tempo todo eu martelei que nós comunistas não estávamos lá o que a gente tem que fazer chat? Responde pra mim o que a gente tem que fazer? Nós temos que estar lá e é nós tá? Eu e vocês nós temos que estar lá então se essas eleições serviram para alguma coisa vai servir para vocês se organizarem em partidos revolucionários você vai procurar o PCB você vai procurar o P e você vai se organizar Ian eu não sei muito de teoria eu não tive tempo para ler Marx eu não lhe Lênin não tem problema você acredita que uma revolução é necessária? se a resposta for sim você vai se filiar a um partido e se formar enquanto você milita tá? é isso que vai acontecer e nós da Soberana estamos trabalhando intensamente para continuar estimulando as pessoas a se organizarem tá? a gente vai intensificar muito o nosso trabalho nós temos trabalhado cada vez mais em proximidade com a Unidade Popular tá? porque a Unidade Popular nos procurou ao P entrou em contato conosco sugeriu propostas em comum nós aceitamos inclusive nós ontem da Soberana estávamos na apuração da Unidade Popular em São Paulo tá? nós estávamos acompanhando com eles eu participei de uma live com eles o Leonardo Pericles sugeriu uma reunião conosco nós nos reunimos com ele porque ele queria entender o nosso trabalho tá? então é por isso que vocês veem a gente trabalhando em tanta proximidade com a UP porque a UP nos procurou e não o contrário a UP viu na Soberana um trabalho que estava ocupando um espaço que necessitava de ser ocupado e quando nós estávamos na contagem de votos da UP o que a gente mais ouviu foi nós entramos na UP por sua causa ou por causa de vocês vários camaradas vieram saudar a gente e o nosso trabalho que tiveram contato com o coletivo desculpa que tiveram contato com o partido por causa do coletivo e aí eu vou dizer gente caso vocês já tenham testemunhado um trabalho de base da UP e do PCB é a prova viva de que o problema é que simplesmente nós não estamos lá a maior parte das pessoas não conhece esses partidos e eu falo o dia que a gente tiver trabalho de base para nos fazer vistos o projeto revolucionário brasileiro é imparável tá imparável só que não não basta a gente cruzar os braços e esperar que isso aconteça de maneira espontânea o que a gente mais ouve quando vai falar desses partidos para a população é não conhecia e quando a gente fala eu dou o exemplo do Léo quando a gente fala do Léo por exemplo o Léo é um homem negro que mora numa ocupação que tem um projeto revolucionário as pessoas se apaixonam gente eu falei isso ontem a Vivian Mendes a gente vai falar sobre a votação da Vivian Mendes que foi uma das votações mais importantes que a gente teve tá a Vivian Mendes vai ser uma das maiores revolucionárias que esse país já teve tá eu já tinha cantado essa bola antes mas depois da eleição a gente conseguiu confirmar isso a Vivian é uma pessoa extraordinária tá se você não conhece a Vivian eu convido você a assistir a entrevista que eu fiz com ela no canal da Soberana e aí vocês imaginam o que é uma Vivian Mendes no parlamento na Câmara dos Deputados na Câmara Federal vocês imaginam o barulho que uma comunista como a Vivian Mendes vai fazer e aí a gente vê a Vivian tendo esse crescimento expressivo em um partido que tem 3 anos de idade pobre que não teve acesso a nenhum recurso e que foi boicotado da grande mídia porque a gente não pode continuar aceitando rebaixar o nosso projeto enquanto a gente continuar contando com a social democracia ela não vai tá lá pela classe não tá a Vivian não foi eleita porque ela tava pleiteando o Senado tá não, não, não não ganhou ninguém deu o PNEM do PCB ganhou tá só pra deixar claro mas a questão não é essa a gente tem que fazer um balanço porque novamente não encarem os partidos revolucionários como partidos quaisquer tá a votação do PCB e da UP vem de trabalho de base e aí vocês entendem que provavelmente provavelmente tá todo mundo que votou na Vivian teve contato com algum militante do partido porque isso tudo vem de trabalho de base muita gente que votou na Vivian provavelmente falou com a Vivian tá provavelmente viu ela estava militando e conversou com ela ou com algum militante da UP que panfletou e falou com a pessoa e apresentou o projeto então ter um número tão expressivo assim com trabalho de base na unha com partido super jovem é importantíssimo da gente aferir porque mostra o poder que uma política feita baseada no povo tem e é isso que a gente fala qual que é a grande diferença entre o PCB e a UP e os outros partidos o PCB e a UP são partidos que baseiam as suas políticas na população e não na Câmara e não no Senado e não no Parlamento são políticas completamente diferentes e nós comunistas temos a obrigação de trabalhar junto com os partidos revolucionários para avançarmos o nosso projeto ai mas eu não gosto do PCB eu não gosto da UP as nossas diferenças a gente resolve depois novamente sugestão do João Carvalho depois da revolução a gente coloca todo mundo num globo da morte todo mundo fica de motoca lá até um cair é isso que a gente faz mas agora a gente tem que trabalhar junto luta no gel exatamente então é isso gente eu espero que isso tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco do que aconteceu nessas eleições ano a gente a gente o